Sejam bem-vindos ao canal VCM Notícias. Morreu neste sábado, 28, no Rio de Janeiro, aos 86 anos, em decorrências de problemas cardíacos, o grande ator e humorista, Agildo Ribeiro. A informação, foi confirmada pela Rede Globo, emissora da qual, era contratado. Após passar mal pela manhã, o humorista, que morava sozinho, chegou a pedir ajuda pelo interfone, mas o socorro chegou tarde, e infelizmente, ele veio a falecer em casa, no Leblon, na Zona Sul. O médico, ia botar, um stente nele, e ele estava preocupado, lembrou o amigo, Nelson Fischer. A solidão não era com a Gildo. De segunda a sábado, assim que anoitecia, ia para o mesmo restaurante. O aniversário de 86 anos, na quinta-feira, 26, foi comemorado lá, e mais uma vez, o capitão do riso, que comandava a alegria dos amigos, foi o centro das atenções. Na semana passada, também recebeu, por conta de seu aniversário, uma homenagem no programa Tanuar, em seis décadas de carreira, criou dezenas de personagens, e virou um ícone do humor no Brasil. O corpo será velado neste domingo, na Capela 1 do Memorial do Carmo, no Caju, das 10 às 14 horas. A cremação está prevista para as 15 horas. O canal VCM Notícias, lamenta a perda do grande humorista, e envia condolências à família, na certeza de que a Gildo Ribeiro, já se encontra ao lado do grande pai, em seu merecido descanso eterno. E você, gostava do humorista? Qual de seus personagens era o seu favorito? Deixe seu comentário. Sua opinião é sempre muito importante. Inscreva-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like. Compartilhe com amigos. Ative as notificações. Até a próxima.